Vou ter vindo uma casa que está com os pássaros na chuva, né? Se está com os pássaros na chuva, vou ter que chamar o proprietário, porque chovendo... Olha a situação. Vamos ver o que dá isso aí. Eu estou com 8% de carga, acho que não vai dar para filmar. Depois eu conto para vocês o que deu. Então é o seguinte, uma boa conversa, resolveu, tá vendo? Já tiraram os pássaros de lá, tá vendo? Uma boa conversa, sem briga. Sem briga, uma boa conversa, já resolveram na boa. Expliquei a situação, que não pode ter animal silvestre. Eu verifiquei lá, não tem animal silvestre, mas só periquito. Mas estava uma chuva, periquito e tudo mais. Mas já tiraram, pode ver que não está mais ali. Tá? Nem tudo na proteção é briga, gente. Cuidado aí, quando você quiser chegar e invadir casa. Não pode invadir mais casa não, viu? A lei deu uma mudada aí. Só com a lei judicial. Abraço. Bem-vindo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto